Pararara, estamos de volta 0 a 0, o gol não sai, o gol não sai Olha aí, bateu, tiro de meta, Serginho, a bola é sua Isolou a bola Vamos lá, olha aí o Eduardo Pô, tem que fazer um Globo Repórter com o Eduardo O Eduardo gosta por causa de batar árvore Tem que fazer um Globo Repórter com o Eduardo Serginho, a perna aí tá lá jogando Serginho, tem que fazer um Globo Repórter com esse cara Esse cara não sai de baixo da árvore Tá vendo Eduardo, Serginho não acredita que você não gosta de sair da árvore Olha o Renato Machado aí, vou ter que fazer um Globo Repórter contigo Vamos lá Tiro de meta Datena, Datena tá na zaga O Daniel é o que sai jogando Estamos de volta, meus amigos Professor Joaquim Garrido Ninguém no Barcelona chega Você sabe que eu tô brincando contigo, né Eduardo Você sabe que eu tô brincando com você, né Mas a galera aí, tenho certeza Eu comemorei muitos amigos aí Tenho certeza E aí, comemorou muito a Copa América? Ah, tranquilo Teu país, né pô Claro Tem que comemorar em cima da Argentina É muito melhor Duas vezes aí, né Duas vezes Contraída mesmo Olha o cruzamento Vamos ver o que vai acontecer Vou gozar, hein É frio, tu hein É frio, é frio Vamos lá Tiro de meta Quem vai, Sérgio Primeiro tempo tá acabando, meus amigos Zé Roberto Pro Murga O Murga quase fez O Murga quase fez o gol, rapaz O que é que tá no gol aí? Fernandão Vitor se machucou Vitor tá fora Vitor tá fora Eduardo Magrão Tava no banco Eduardo Magrão já voltou lá no ataque Fim do primeiro tempo 0x0 Fernandão virou o goleiro do Barcelona Vitor parece que tá fora do jogo Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Daqui a pouco tem mais, gente Voltamos Depois do break com o segundo tempo do jogo Voltamos já